Bom galera, beleza? Tô aqui mais uma vez pra falar um pouquinho do nosso MD8000.1 Tem da cor branca, tem da cor cromo Esse cromo aqui, ó, ele vem com voltímetro acoplado e também o monitor de LED, tá bom? E esse aqui branco, fica bem bonito no acabamento aí pra você fazer vários porta-malas aí Fica show de bola, que a gente já viu muitos aí, hein? É isso aí, galera, então acompanha agora que eu vou mostrar pra vocês os ajustes do nosso amplificador Pessoal, tá aqui nossos ajustes do amplificador, certo? Lembrando que aqui as entradas de RCLE Aqui temos o nosso volume ou level, certo? Vamos para o high pass, pessoal, aqui começa o crossover, ok? Mínimo de 10, máximo de 90, ok? Depois temos aqui o nosso low pass, de 90 a 10 kHz Aqui nosso best boost, temos aqui a frequência que você escolher E o próximo aqui, ó, de 0 a 10, você pode dar aquele volume, aquele gás no seu grave aí, ok? Aqui, a entrada pro nosso monitor de LED, depois aqui a nossa alimentação, ok? Bom galera, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Já sabe, né? Rede social, segue a gente lá, que ó, esse espaço é seu É, vai lá, esse espaço aqui é só seu Coloca lá o que você quiser, vem da tarampos que a gente vai mostrar pra vocês Beleza? Fui, forte abraço, até a próxima E aí A CIDADE NO BRASIL